O governador Rafael Fonteles, acompanhado do ministro da Pesca e Aquicultura André de Paula, vão realizar o lançamento do programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal, na sexta-feira, às 10 horas, no Palácio de Karnak. O programa tem como objetivo despertar o interesse pelas ciências e carreiras tecnológicas entre estudantes do ensino médio na rede pública, com foco especial em filhos e filhas de pescadores artesanais. No Piauí, a iniciativa irá ofertar 100 bolsas de iniciação científica no valor de R$ 300,00 por 12 meses, além de 25 bolsas de R$ 1.000,00, que serão pagos em até 12 vezes. Elas são destinadas a docentes da rede pública estadual de ensino que tenham seus projetos de pesquisa aprovados no edital. Adicionalmente, serão contemplados 25 projetos de pesquisa, com R$ 10.000,00 cada, destinados a despesas de capital e de custeio. No território piauiense, a implantação do programa será fruto da colaboração entre o Ministério da Pesca e Aquicultura, Governo do Estado, FAPEP e SEDUC, que marca um avanço significativo no estímulo à produção científica voltada para a pesca, especialmente nas regiões costeiras do Estado.